Bora pra análise sem spoilers do filme Borderlands E esse é um filme baseado na franquia de games aqui, então a nossa expectativa já tava alta Porque eu pessoalmente adoro aqui boas adaptações de games como a gente tem tido nos últimos anos E aqui a Lilith, que é uma caçadora de recompensas, vai pra Pandora encontrar a filha do Atlas ali Que é um homem extremamente poderoso E lá ela forma um time pra ajudar ela nessa missão E eu já digo pra vocês que a gente curte aqui os games dessa franquia Borderlands Porque normalmente são games sempre bem divertidos, com tiradinhas ali engraçadas Cheios de ação e com aquele visual único assim, cheio de personalidade Agora o filme infelizmente não consegue trazer pras telonas algumas das características principais E o clima que a gente tem nos games Faltou aqui a essência dos jogos, nos diálogos e no desenvolvimento da trama Muito por culpa do roteiro também, que tá muito desconexo e com um aspecto bastante fragmentado A aventura acaba sendo sem graça e não muito envolvente E também por um grande problema aqui é que os personagens eles parecem sem carisma A gente não consegue estabelecer uma conexão, uma empatia muito forte com eles Agora assim como nos games, o roteiro aqui é recheado de piada Como deve ser uma boa adaptação de Borderlands O problema é que a maioria dessas piadas acaba não funcionando muito bem aqui no filme E o Claptrap, que é um personagem, aquele robôzinho bem divertido ali do Borderlands E pra mim ele traz alguns momentos divertidos aqui pro filme Mas eles acabam exagerando um pouco na dose no roteiro dele E algumas piadas acabam sendo irritantes Mas pra confessar, né, isso acaba acontecendo nos games também, né É um problema do filme, mas que eu também acho esse problema um pouquinho nos games Agora um aspecto muito bem trabalhado aqui é a fotografia e o próprio design de produção As cenas no filme que a gente tem são muito bonitas E nesse aspecto muito parecidas com o que a gente vê nos games também Agora o próprio visual dos personagens aqui tá muito bem trabalhado, né E aqui a gente tem várias referências visuais que a gente também encontra nos games É, em quase todas as cenas aqui o ambiente ele tá muito bem caprichado, né Tanto aquelas cenas mais futuristas, urbanas Como aqueles momentos mais áridos que a gente vê o deserto de Pandora Nesse aspecto eu acho que o filme foi bem trabalhado Mas o desenvolvimento das cenas no que se refere ao roteiro É nesse aspecto principal que o filme deixou muito a desejar O vilão pra mim mesmo aqui, ele foi péssimo, né O ator aqui ele não tem carisma nenhum no filme O texto que deram pra ele é extremamente genérico E normalmente as cenas que a gente tem ele aqui no filme Acabam infantilizando a produção Então esse é um aspecto que me chamou a atenção negativamente Agora o elenco de maneira geral não tá muito bem aqui Não sei se foi um problema de casting Mas um problema de entrega aqui dos personagens também, né O próprio Kevin Hart, que ele normalmente traz personagens mais divertidos Em momentos que ele deveria ser divertido aqui no filme Parece que ele tá mais sério, ele dá uma vibe que não casa muito bem com o personagem dele A Jamie Lee Curtis mesmo, parece que ela tá perdida no papel Ela não tá entendendo muito bem o que que tá acontecendo ali nas cenas A Ariana Greenblatt ali que faz a Tina Ela tá divertidinha em alguns momentos Mas na maior parte do tempo ela tá muito artificial E nas cenas que ela tem que entregar um pouco mais de emoção Ela acaba também não entregando, né Agora a Kate Blanchett, ela tá carregando o filme ali em termos de atuação Mesmo que a personagem dela fique sem graça Muito por conta daquele roteiro mais mordo que entregaram pra ela A Lilith, ela é a personagem central aqui da trama Mas a gente não consegue em alguns momentos ali torcer pra ela E estabelecer uma conexão com a personagem Já o Jack Black, que faz aqui a voz do Claptrap, do robozinho ali Ele tá muito bem, ele tá bem naquela zona de conforto dele Porque o personagem é extremamente brincalhão, exagerado E eu acho que nisso o Jack Black entrega bem Agora antes de continuar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal E clica no sininho pra ficar por dentro dos conteúdos aqui do Budog Nerd Se inscreve em todas as redes sociais A gente tem Discord aqui do canal Tem Instagram com vários conteúdos exclusivos por lá também Lembrem de dar um like aqui nesse vídeo Quero convidar vocês pra serem membros apoiadores aqui do Budog Nerd E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal Agora o diretor do Borderlands aqui é o Eli Roth Que infelizmente não executou bem esse filme Esse foi um projeto extremamente caro Com muitas regravações ali Problemas estruturais que provavelmente contribuíram, né? Pro resultado mais morno e sem graça que a gente teve aqui Inclusive as regravações que rolaram aqui Elas foram dirigidas pelo Tim Miller, né? Outro diretor E o próprio roteiro, ele foi reescrito várias vezes ao longo dessa produção Então vocês têm ideia da confusão, da bagunça que foi esse projeto aqui E do desafio que foi a etapa de edição e montagem Ainda assim o filme ele traz boas cenas de ação Tiroteios ali, explosões Mas pra ficar bom mesmo ele teria que estar alinhado com um roteiro bom Que acompanhasse essas cenas E infelizmente não ficou, né? A gente tem a impressão que tem várias cenas soltas Em momentos ali um pouco desconexos Pra serem cenas visualmente bonitas ali Cenas maneiras de ação Mas que acabam não casando como algo fluido dentro do roteiro O CGI mesmo ele acaba sendo inconsistente ao longo do filme A gente tem cenas muito bonitas e com efeitos visuais maneiros Mas em algumas cenas parece que esses efeitos tão esquisitos ali Eles acabam chamando negativamente a atenção da gente que tá assistindo O que eu vou falar sobre esse filme, né? É um filme que ele tenta ser mais divertido, engraçado, descolado Mas que ele acaba funcionando mais nos aspectos da ação ali e do visual Então se tu curte ali o universo dos games ali, Borderlands Vale a pena dar uma olhada nesse filme aí Mais pra ver as referências Mas já aviso pra não ir com as expectativas tão altas Aliás, o filme ele é distribuído pela Paris Filmes E estreia agora no dia 8 de agosto nos cinemas Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme Antes do lançamento nos cinemas E preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal Bom, então a nossa nota final pro filme Borderlands é 3 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se concorda, não concorda Tá animado aí pra ver o filme Borderlands Gosta da franquia de games Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês Lembrem de dar um like nesse vídeo E até a próxima